Netinho, Netinho Brito Eu não caio mais nas suas conversas, é só chantagem Não vou te dar atenção Meu tempo vale ouro, você não vale um tostão Eu não vou ficar perdendo meu tempo, meu sentimento Por ti não existe mais Estou caindo fora e não volto atrás Eu não vou te ouvir, só vou ouvir meu coração Eu não quero me perder no seu jogo de ilusão Chega de chantagem, eu não quero mais conversa Você pra mim não me interessa, eu me cansei do seu jogo de ilusão Eu não vou ficar perdendo meu tempo, meu sentimento Por ti não existe mais Estou caindo fora e não volto atrás Eu não vou te ouvir, só vou ouvir meu coração Eu não quero me perder no seu jogo de ilusão Chega de chantagem, eu não quero mais conversa Chega de chantagem, eu não quero mais conversa Você pra mim não me interessa, eu me cansei do seu jogo de ilusão Eu não vou ficar perdendo meu coração Eu não vou te ouvir, só vou ouvir meu coração Eu não quero me perder no seu jogo de ilusão Chega de chantagem, eu não quero mais conversa Você pra mim não me interessa, eu me cansei do seu jogo de ilusão Eu me cansei do seu jogo de ilusão Netinho, Netinho Brito Madrugada eu aqui na rua Bebendo e chorando por ela A saudade em mim continua Meu Deus, o que faço sem ela Ela se foi e me deixou sozinho Chorando sem seu amor Meu Deus, eu não tô aguentando Se o Senhor estiver me escutando Manda ela voltar, por favor Meu Deus, tudo agora é sem graça A vida é poeira e fumaça Que vai lentamente, se perde no ar Meu Deus, muda o pensamento dela Mostra que estou me perdendo Que estou me acabando na mesa de bar Com o telefone na mão Esperando ela ligar Estou pedindo perdão Será que ela vai perdoar Com o telefone na mão Esperando ela ligar Estou pedindo perdão Chorando pra ela Chorando pra ela voltar Se o Senhor estiver me escutando Se o Senhor estiver me escutando Manda ela voltar, por favor Meu Deus, tudo agora é sem graça A vida é poeira e fumaça Que vai lentamente, se perde no ar Meu Deus, tudo agora é sem graça Com o telefone na mão Netinho, netinho grito Netinho, netinho grito Não fala mais de amor Mudou de repente Me disse que pensa em partir Mas tem pena de mim Eu não vou mais te segurar Se quiser pode ir Já estamos longe do começo Perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Se não existe amor Acho melhor o fim Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Me disse que pensa em partir Mas tem pena de mim Eu não vou mais te segurar Se quiser pode ir Já estamos longe do começo Perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Já estamos longe do começo Perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Se não existe amor Se não existe amor Acho melhor o fim Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá